o pessoal do canal peito florence de tudo um pouco estamos aqui na feira do gado aqui na cidade de itabira pernambuco hoje vamos prestar aqui mais uma pesquisa de preço para vocês olha aí nossa amiga já vendeu edson já vendeu o garrota edson já vendeu o garrota aí ela vai entregar pessoal hoje dia 12 de abril de 2023 no canal peito florence prestar a pesquisa de preço para vocês aí beleza se gostar desse joinha curta compartilhe beleza para fortalecer nosso trabalho aí e lembrar que a vocês aqui ó que a gente sempre está com apoio aí ó da tônica ao pé essa lá de afogado da engazeira também estamos com apoio aqui ó da prisma pós né mesmo pós também vamos com apoio aí da inarrações lá de tapetim também estamos com apoio aqui ó da agrotec né é bom e também mandar um forte abraço aí nossa amiga aí junto motocic da msl perfuração de pós beleza e vamos seguir aqui pessoal vamos fazer a pesquisa começa logo com essa boiada aqui ó essa boiada aqui ó vai ser a capa do nosso vídeo linda demais viu olha aí ó olha aí olha pessoal essa boiada aqui ó 12.500 tem na faixa quantos arroba uma boiada dessa 42 a 43 arroba aí pessoal 5 mil e 800 e aí 5 mil e oitocentos mas de carro ignorada aí ó e aí 5 mil e oitocentos mas de uma amiga aí ó olha aí ó olha aí ó meu amigo obrigado viu ó e aí ó e aí meu patrão tá bom mesmo qual o preço essa pareia tô pedindo 3.500 tem o preço de vender e mansa de carro 3.500 aí já mancinha no carro aí ó tem um choro ainda né tem um choro aí valeu obrigado viu 3.500 5.500 aí pessoal aqui ó aqui ó aqui ó 4.600 aqui ó 4.600 aqui ó 4.600 aqui o todo cidadão aí ó olha aí ó 4.600 3.600 obrigado aí amigo valeu viu e vamos ver aqui ó qual o preço aí amigo 3.400 olha aí 3.400 aqui pessoal 3.400 aí valeu obrigado aí viu e vamos vir aqui pessoal vamos dando mais um giro aqui na feira aqui se inscreve aí no canal pito florence curta compartilhe a gente vai dando um giro aqui ó direto aqui ó direto pra vocês aí ó vamos ver o preço da santa junta aqui ó onde é amigo tudo bom qual o preço da santa junta 8.500 o preço da santa junta aqui ó é mansa de carro é? é mansa de carro é? mansa pronta mansa pronta olha aí pessoal já é mansa pronta é arado cultivador de carro também viu ó tem boiada bonita aí olha meu batrão obrigado viu vamos dando um giro aqui agora quem quer quem quer quem quer quem quer quem quer olha ele tá aqui no aumento aqui ó olha ele aí ó é qual o preço dessa parede mesmo? mas qual o preço dela? 6.200 6.200 olha é 6.200 pessoal beleza? 6.200 aí ó olha aí 6.200 beleza? valeu chefe valeu vamos dando um giro vamos andando aqui e vamos filmando aqui ó dois bezerros bonitos aí ó e aí meu patrão tudo bom? e aí tá bom? olha aí é tabapão isso aqui não? é agora é bonito viu olha a raça de pessoas olha que tem raça de qualidade dois bezerros crescendo aí ó já é mansa no carro é? já é mansa de carro aí tá pedindo quanto? pedindo 6.500 6.500 olha aí pessoal 6.500 aqui deixa eu dar um giro pra gente mostrar o já passei no arado também já? já é porque os caras focando eles eles ficaram estressados é quando chegar aqui na feira fica estressado movimenta é mansa só olha aí pessoal é mansa viu primeiro amigo o amigo interessa deixar contato só na feira só na feira valeu obrigado viu tá passando aí vou sair de um beijo aqui e repassando dois bezerros passando ali os bezerros olha aí e aí amigo tudo bom? fica aí baixinho e aí tá bom mesmo? qual os preços hein? 4.500 e 4.800 4.500 e 4.800 4.500 e 4.800 foi a feira ontem do São Vicente foi não né? beleza valeu quer deixar contato só na feira? valeu 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 aí São Vicente manda um forte abraço nosso amigo Dema né? toda a sua família nossa amiga aí Flávio do Bordo né? nosso amigo Ramin também fecha abraço abraço manteiga da fazenda J.A. e ano é forte abraço nosso amigo manteiga né? todos aí também que faz parte aí do canal Pedro Florencio conhecido no pouco conheceu o dono não olha aí qual a presença do boiado hein patrão? 9.000 aqui pessoal 9.000 reais aí beleza? boiada aqui pessoal boiada bonita aqui dos cidadãos e aí senhores primeira boiada bonita e aí tá bom? tá bom primeiro né? tá pedindo de quatro patrão nessa boiada 10.000 10.000 massa pronta? massa pronta no carro no arado ou só no carro? no carro Pedro no arado o cara que o cidadão cobrei lá uns tempos aí atrás ele disse que era uma massa mas eu não testei não agora no carro pode entregar uma criança no carro aí pessoal é massa pronta eu creio que seja massa de arado porque o cara lá também não é mentira mas eu mesmo não tem é isso aí é uma boiada uma boiada para voltar para trabalhar mesmo e pode entregar uma criança massa pronta é broxar ela pode pular em cima do carro e botar peixe boiada boa para trabalhar aí 10.000 10.000 10.000 10.000 aí pessoal a pedida aí 10.000 reais valeu meu amigo quer deixar contato só na feira mesmo não é só na feira mesmo na moda valeu obrigado valeu vamos mandar um alô para os meus irmãos de São Paulo pode mandar para São Paulo vizinho estão vindo aí de meio de junho para nós tomar uns guaraná por aí deixa aí valeu Pedro valeu Jeff vamos dando um giro aqui pessoal vem aqui ó e aí Bertão e aí meu grande primeiro é tu essa parede eu não eu não tem o saldo deserrado aqui é eu apanhei esses agora olha nosso amigo Bertão tá puxando quanto é uma parede assim Bertão é 3.600 a pedida 3.600 a pedida lá 3.600 nosso amigo Bertão é isso aí foi a feira ontem tapetinho 1.600 e aí tá bom olha a garrota aí a novilha né olha aí tá pedindo quanto é essa novilha 2.200 2.200 olha aí pessoal 2.200 aqui na novilha aqui ó 2.200 é a pedida aí valeu Jeff obrigado tá com mais garrota aí não deixa eu ver aí se buiá deu trabalho e aí gente quanto é uma boeda assim hein patrão 5.500 5.500 aqui pessoal olha aí 5.500 aqui essa boeda é isso aí 5.500 só manso de um carro não manso de carro pessoal 5.500 aqui ó sim valeu Jeff obrigado viu primeiro pai deixa eu ver essa tuboela aqui sai dali que ali tem uns gatos meio bravos olha aí e aí meu patrão tá bom primeira tá pedindo quanto essa parede 7.000 7.000 manso de carro 7.000 manso de carro 7.000 reais aqui ó manso de carro 7.000 reais aqui primeiro vamos seguindo aí qual o preço aí patrão eu passo a vaca 3.500 3.500 aqui pessoal essa vaca olha aí ó 3.500 é a pedida dessa vaca olha vaca 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 na graúda aqui ó 3.500 aqui essa vaca beleza vamos seguir aqui olha aí patrão deixa eu ver aqui olha aí olha aí qual o preço patrão dá a garrotazinha rapidinho quanto 1.500 1.500 1.500 aqui quantas bezerrinhas assim patrão 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 valeu obrigado viu olha aí a nuvilha e aí meu patrão tá bom mesmo 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 é isso aí olha aí meu patrão obrigado viu e aí chefe e aí chefe tá bom qual o preço é essa barquinha tua 4.700 e 5.300 4.700 e 5.300 4.700 6.400 e 9.000 5.700 6.000 e 9.000 tudo com bezerro o pé olha tem outras aí mas tudo no choro e aí pessoal tá vendo maravilha olha o galado olha o galado olha o galado olha o galado vocês verem aqui olha 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 quer deixar contato se alguma pessoa interessar não só na feira mesmo qualquer coisa com o neguinho beleza neguinho olha o pessoal já interessado aí tem que contato com o neguinho beleza tem aquela outra naquela garoba ali também e o preço lá sabe 6.300 6.300 pronto eu vou dar uma olhadinha já já lá valeu valeu não gira aqui olha essa parede aqui qual preço é essa parede patrão 5.800 olha 5.800 pessoal olha 5.800 aqui essa parede 5.800 tá bom tá pedindo quanto desse viseiro 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 1.800 primeiro valeu obrigado viu não gira ver se tem tem algumas vaquinhas aqui na na sefa e aí essa vaquinha essa vaquinha é só tu não olha aí e o preço dessa vaga 5.000 5.000 aqui pessoal olha vaga parida 5.000 9.000 litro de leite 5.000 9.000 9.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 essa aí já filmei essa que é tu não é não só de um lá né pronto já filmei o pessoal vinha assim lá para o munho passou o preço olha Olha aí, quer deixar o contato? Não, oito oito, cinquenta e oito, quarenta e oito e oito e quatro Falar com o nosso amigo Neguinho Dá uma vez assim Olha aí, se tiver interessado aí pessoal, a gente já filmou ali, o menino já passou o preço Ó, beleza Olha aí, Neguinho, forte abraço Aqui não tem mais galo aqui, vamos dar um Qual o preço de uma vaguinha assim, padrão? Dois mil, pessoal Dois mil reais aí a vaguinha A vaguinha solteira Olha aí amigo, obrigado Eu vou pedir com vocês E aí meu patrão, tá bom mesmo? Tá, minha escolha boa, né? Tá pedindo quanto essa vaguinha? Dois e quinhentos Olha aí pessoal, a vaguinha solteira aqui, dois mil e quinhentos Valeu, obrigado viu? Essa boiada linda Só não sei de quem é essa boiada Agora que eles são lindos Olha É de seoba? É não É não né? Olha a da grande aí pessoal Olha 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 A turma que é tua ou não? É E aí, tá bom? Tá nois de Calumbi aí E o Belém vai pegar uma Entendendo aí Olha aí, a turma de Calumbi aí Tá bom, jefe? Primeira né? É É isso aí pessoal Esse foi mais um vídeo pra vocês aí Se inscreve, deixa o joinha com o outro compartilho E aí